Hans River é ex-funcionário da IACOMS, empresa especializada em marketing digital. Ele negou que tenha dado informações à jornalista da Folha de São Paulo e fez ofensas à repórter. Quando ela escutou a negativa, o destrato que eu dei, deixei claro, que eu não fazia parte do meu interesse, a pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de sexo, que não era a minha intenção, a minha intenção era ser ouvida a respeito do meu livro. Primeiro é que nós estamos apresentando à Procuradoria-Geral da República uma notícia crime contra o depoente do dia de ontem, que aqui prestou na nossa avaliação um falso testemunho e que nós queremos realmente que haja um processo de averiguação, de investigação e um processo criminal. A Folha de São Paulo reagiu em defesa da repórter e publicou uma nova reportagem com uma denúncia contra os deputados do PSL Felipe Barros e Coronel Tadeu, integrantes da CPMI. Segundo a reportagem, eles seriam administradores de grupos de WhatsApp com o objetivo de compartilhar fake news contra integrantes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Neste caso, cabe solicitar uma avaliação pela comissão de ética. Nós vamos pedir a cassação desses parlamentares por falta de decoro à comissão de ética da Câmara dos Deputados. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui são os ataques de três meses que a Polícia Federal considerou simples ataques, ataques desconexos, ataques que não ferem ninguém. Está aqui. Olha só o que foi mandado. Deputados que estavam aqui ontem, eles possuem uma rede, está aqui provado, uma rede de WhatsApp onde eles falam e onde eles combinam os ataques e promovem o fake news. Em conversa com a jornalista da Folha de São Paulo, o presidente da CPMI, senador Ângelo Coronel, disse que colocou a comissão à disposição da repórter caso ela queira esclarecer os fatos. E se ela confirmar, na próxima terça-feira, ela pode ser a nossa convidada para até esclarecer o que ocorreu aqui ontem, que realmente foi muito desabonador, foi uma coisa de baixo, vamos assim, calão.